Fala galera, tudo bem? Eu sou o Tom Carabaxian, eu sou ator de Malhação Vidas Brasileiras e estou aqui hoje para mandar um beijo especial para a Juliana e para todos os alunos do Colégio Jonas José do Nascimento, em Espírito Santo. É sempre bom a gente lembrar da importância dos nossos professores nas nossas vidas. E todos merecem uma educação de qualidade.